Manda quebrada Todo mundo tira a onda Todo mundo vem a pampa Chama os primos e as primas Deixa o rastro na quebrada Só pra dar uma gente Moça assim Muitas primas dançando assim Chega e realiza Veste a bunda dançando Legal, legal E é da rança o papá Tá chegando aí Legal, legal A noite inteira tirando uma barai Todo mundo tira a onda Vem pra cá Todo mundo vem a pampa Chama os primos e as primas Deixa o rastro na quebrada Todo mundo tira a onda Vem pra cá Todo mundo vem a pampa Chama os primos e as primas Deixa o rastro na quebrada E aê caralho Deixa o rastro na quebrada O som o DJ vai tocar Um bairro diferente Só pra relaxar Deixa o rastro Deixa o rastro na quebrada Deixa o rastro na quebrada Vem pra cá Todo mundo vem a pampa Chama os primos e as primas Deixa o rastro na quebrada Vem pra cá Todo mundo vem a pampa Chama os primos e as primas Vejo o rastro na quebrada Nossa amiga Não vou te ver Quem quer chegar? A festa é morta, vem cá pra festa Hoje o clima tá bom, nada me quebra No final da casa, o abraçama Pode vir de calor, de saia Dona ruta e japonesa Tem o poder da mulher pra se liberar Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a poupar Somos os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Todo mundo tira onda Todo mundo vem a poupar Com os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Enche uma estona quebrada Enche uma estona quebrada Enche o corpo Pois a festa não tem hora pra acabar A vida da banca pode chegar Ei, a falta a você Ei, a falta a você Vale pra gente Faz perdoeira A noite inteira Ei, a falta a você Vai A gente tá jesueira É a curtição A noite inteira Todo mundo tira onda Vem pra cá Todo mundo vem a poupar Deixa os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Vem pra cá Todo mundo vem a poupar Com os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Vem pra cá Todo mundo vem a poupar Com os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Vem pra cá Todo mundo vem a poupar Com os primos e as filhas Enche uma estona quebrada Vem pra cá Essa é a nova família aqui Pessoal do La Família Uma salva de palmas pro Cabral Boa noite Cabral Vocês sabem Que o compor O Guda é o produtor Eu travo sempre com meus amigos Certo? Pessoal do La Família agora Cadê o Sufla Ieda Rios Boa noite O Brasil Que a venha Seja uma estona quebrada Você tem um